bom dia pessoal boa tarde ou boa noite e fazer trabalho para fazer limpeza desse pedro legal aí ó pegar os cocos dele fazer limpeza a altitude dele aí mais um dia de trabalho né tem que trabalhar para sobreviver vou subir aí em cima dele para tirar os cocos dele vou mostrar para você a de cima altura aí tem aqui ó na beira do rio assatuba é o rio assatuba aqui ó esse rio aqui ó ó aí pessoal a vez de chegar em cima não tá arregado aí o pé de poupa aí veja aí o arregamento esse pé de poupa aqui pessoal tem mais de 70 anos aqui ó ó é alto não cheguei em cima ainda não achar para vocês altitude e a maior mais alta região é isso aí ó é a passagem molhada ponte o rio não vocês podem ver aí ó passa a tuba quando eu limpar aí vamos fazer o vídeo para vocês ver aí ó é o rio aí a pé 95 olha os perto dele aí os mais baixo né vou subir aí e mandou ele para ele tirar os cocos eu vou mostrar para vocês novamente verdes as pato những 500 olha os olhos desse aqui ó na janela 20 desseぽ os olhos dessa aqui ó altitude de alto de tudo ele lá sim ó raicon Warpáhado é a delícia de cada um de Terra se o que tem no pé ali ó é o agosto a Coalition para fazer a limpeza agora no pé de poupa aí ó vou mostrar para vocês aí ó isto ficou, essa parte ai é o verde, os verdes tem que deixar, não sei se pode ver ai, esse é os verdes, onde eu estou aqui, tem um rio ai baixa, algum tarrafo ai baixa, um rio, e alto, alto aqui é bastante, ai é até 95, o tarrafo está passando ai, para vocês verem ai, é 20 reais pessoal, eu não pedi, 20 reais eu cobro para fazer limpeza e tirar os corpos né, ele pede para pegar algo, o homem está passando ai baixa, deixa ele dar um lanche ai para a gente ver, tentando pegar peixe, no rio, mostrar para vocês ai, ele ainda não lançar, tem tudo ai, para ai baixa, eu já derrubei, tem algo vindo do rio ai, ele vai tirar os corpos dentro do rio, esse rio ai não é poluante não pessoal, não tem esgoto para dentro dele não, é diferente do outro rio né, e tem esgoto dentro desse aqui não, você pode ver a água larga, não é uma água escura nem nada, deixa eu mostrar para vocês ai, para onde eu moro ai pessoal, eu moro bem ali ó, na asa aqui ó, ali em cima é a propriedade da minha mãe, essa asinha aqui ó, na beira da pista aqui ó, é onde eu moro, aqui ó, a unidade é de baixo, a parcira é perna boa, deixa eu mostrar para você ai os outros espectro, legal os outros espectro, legal ai pessoal, vocês podem ver o mais alto desse espectro é onde eu estou ai ó, tem trabalho né pessoal, no youtube a da ver pagando mais pouco, tava pagando 100 centavos, a da mil pessoas e via os vídeos agora tá pagando 40 centavos a da vez diminuindo mais se a pessoa não trabalhar, se for sobreviver direito, não sobreviver não tem que trabalhar pagar uma aposta cada dia agradecer também a todos vocês que estiverem me acompanhando a todos vocês que estiverem me ajudando sempre tô deixando o meu pincel aí na tela do vídeo aí, em poder ajudar eu agradeço tô sempre falando no nome dos pessoal e ajuda pessoal sempre agradecendo, valeu pessoal até a próxima aí se Deus quiser